Olá, estudantes, professores e funcionários. A PUC São Paulo esteve e está atenta e atuante em relação aos cuidados necessários para prevenir a Covid-19 e para evitar a propagação do coronavírus. Desde a semana passada, vocês receberam comunicados diários sobre acompanhamento feito pela Universidade e sobre as medidas de prevenção que cada um de nós deve seguir para proteger a si e aos outros. E vão continuar a receber informações e orientações sistemáticas para que as atividades da Universidade possam se adaptar à emergência sanitária causada pela pandemia de coronavírus. Assumimos, desde o primeiro momento, uma posição. A posição e o compromisso de agir em estrita obediência às informações, orientações e determinações das autoridades governamentais e da saúde, compreendendo que as ações socialmente coordenadas são as mais adequadas para fazer frente à situação e, ao mesmo tempo, para afastar medidas voluntaristas e isoladas que pouco ou nada ajudam no combate ao coronavírus, segundo todos aqueles que entendem do assunto. A PUC São Paulo, novamente seguindo as determinações das autoridades governamentais das autoridades governamentais e de saúde, anunciadas na noite da última sexta-feira, dia 13 e depois, em 15 de março, suspendeu suas atividades presenciais de 16 a 30 de março de 2020. Conforme comunicados que todos receberam pelos canais oficiais da Universidade, então, as nossas atividades presenciais estão suspensas. É importante destacar que a suspensão dessas atividades em todos os campos da PUC São Paulo não corresponde a uma paralisação da vida acadêmica. Ao contrário, significa que nossa vida acadêmica sofrerá adaptações e mudanças e algumas transformações para que possa ser realizada de forma remota, sempre que possível, garantindo-se sempre a qualidade da nossa atuação. Além disso, significa que setores essenciais ao funcionamento acadêmico, administrativo e de serviços à comunidade serão mantidos também de forma adaptada para proteger a saúde dos trabalhadores que os realizam. Todos os segmentos da comunidade universitária receberão comunicados sistemáticos durante os próximos dias, detalhando e instruindo sobre as estratégias tecnológicas, administrativas e acadêmicas necessárias para a operacionalização das atividades que continuarão ativas ou em vigor. Fique atento a todos os canais oficiais de comunicação da PUC São Paulo e acesse diariamente seu e-mail institucional. É muito importante enfatizar que as atividades remotas via internet em absoluto substituem permanentemente ou perenemente as atividades acadêmicas presenciais. Trata-se de uma excepcionalidade que durará o tempo de emergência sanitária causada pelo coronavírus. No caso dos estudantes, adotar práticas acadêmicas remotas tem duas finalidades principais. Manter a formação e a pesquisa do corpo dissente em face de uma situação que poderá ser longa e colaborar com a não propagação do vírus, aumentando a permanência em casa dessa parcela da juventude de forma produtiva e com uma boa parte do seu tempo ocupado. Como vocês veem, são duas funções sociais muito relevantes para as quais a colaboração dos estudantes, dos professores e dos funcionários da PUC São Paulo é fundamental. Os professores trabalharão remotamente nas suas atividades acadêmicas e para isso serão inicialmente orientados durante a semana de 16 a 20 de março. Gestores acadêmicos trabalharão remotamente sempre que possível e presencialmente quando for necessário e indispensável. Gestores acadêmicos manterão suas responsabilidades de supervisão e de coordenação. Os diretores de faculdade respondem como sempre pelas coordenações de curso e programas de sua unidade, bem como pelo andamento das atividades administrativas necessárias nas suas unidades. Já os coordenadores de curso, programa, especialização, respondem pelo andamento das adaptações pedagógicas para o ensino remoto e pela adesão dos docentes às dinâmicas adotadas pela Universidade. Cabe aos demais gestores acadêmicos, sejam chefes de laboratório, coordenadores de estágio, diretores de unidades de serviço, manter o funcionamento dos seus setores de acordo com o que for definido em conjunto com a reitoria. As instruções e demandas da Universidade serão informadas sempre que necessário por e-mail e no site da Universidade. Docentes e gestores necessariamente devem tomar conhecimento delas por estes canais oficiais e devem cumpri-las integralmente no âmbito de suas responsabilidades institucionais, nos prazos e cronogramas estabelecidos. Reuniões, sempre que possível, devem ser feitas online. Orientações técnicas para sua realização estão sendo preparadas. Para que as atividades dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização e demais cursos de educação continuada sejam mantidas por meio de recursos tecnológicos que permitirão que sejam realizados remotamente, então diretores, coordenadores e docentes estão recebendo instruções e orientações. A retomada das atividades presenciais, dos eventos, bancas presenciais e outras atividades, dependerá da normalização da vida universitária. A PUC São Paulo se manterá em sintonia com sua mantenedora, a Fundação São Paulo, constante avaliação da situação e informará sistematicamente a comunidade universitária sobre as decisões e orientações devidas. Eu tenho absoluta convicção que a nossa universidade, mais uma vez, saberá enfrentar essa crise com qualidade, com serenidade, com fortalecimento da nossa instituição. Obrigada a todos pela atenção.